Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, todos os colegas aqui presentes, o Sr. Ministro, os seus membros do Ministério da Defesa Nacional. Sr. Ministro, o Sr. Ministro mantém que não autorizou as obras excepcionais e hoje disse aqui que o Governo não autoriza obras excepcionais sem enquadramento e informação detalhada. Isso é uma evidência. Quando veio ao Parlamento, a pedido chega, disse que não, não recebeu nenhum pedido de autorização, nem ninguém o solicitou que tivesse feito. Só vemos depois, como foi agora revelado, como foi agora dito e como respondeu o Sr. Ministro, que recebeu um ofício a dar-lhe conta de uma parte dessa derrapagem. E o Sr. Ministro diz que, bom, juridicamente isto não é uma autorização, porque não tem enquadramento, não tem detalhe, tudo certo. Mas hoje quero perguntar-lhe, porque temos tempo para isto, quando recebeu aquele ofício o que é que fez? Fez alguma coisa? Pediu esclarecimentos sobre porquê que a obra estava a passar deste para este valor? Esqueça lá o Covid e o janeiro de 21 e tal, porque ninguém acredita nisso, Sr. Ministro. Recebe uma informação de dizer que a obra era X, passa a ser X vezes 3, até podíamos estar perante a maior pandemia da nossa história. O Ministro tem a obrigação de perguntar porquê. Olhe, porquê que isto vai derrapar? O que é que fez? Já sabemos que viu com elevada preocupação. Mas isso não basta. O dinheiro dos contribuintes não é com elevada preocupação, é com diligência. Portanto, eu hoje quero-lhe perguntar aqui o que é que fez. Perguntou porquê que as obras estavam a derrapar? Perguntou o que é que estava a acontecer para estarmos a aumentar esta escala de valor? O que é que fez para ter dito que foi prudente e proactivo? Isso foi depois, quando enviou para relatórios, mas naquele dia? Fez alguma coisa? Naqueles dias a seguir, fez alguma coisa? Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, Sr. Ministro, só para que fique claro e para que todos possamos compreender. Recebido este ofício, o Sr. Ministro achou normal dentro dos casos da rapidez da obra e não fez absolutamente nada para perguntar porquê que as obras estavam a derrapar. Percebi bem? Muito obrigado, Sr. Ministro. É por isso que lhe digo, na perspectiva do Chega, isto mostra uma clara falta de diligência da sua parte e uma responsabilização da sua parte face a esta derrapagem. Há responsáveis, provavelmente de natureza criminal, há responsáveis de natureza administrativa, mas o Sr. Ministro é o grande responsável político disto ter ocorrido desta forma, pela forma como ainda agora vimos, não lidou com a situação, achando-a normal e achando que era apenas um ponto de situação e não havia nada a fazer. O Sr. Ministro hoje disse aqui, nesta audição, que a Auditoria identificou claramente que a tutela não teve nada a ver com isto, que foi o Diretor, então Alberto Coelho, que escolheu as empresas, que fez as inconformidades, que usurpou competências, tudo isto está no relatório e o Sr. Ministro utiliza isso como forma de afastar a sua responsabilidade. Mas então há uma pergunta que se coloca. Este relatório o Sr. Ministro já o tinha e pode dizer, e bem, que só houve suspeitas criminais, o Sr. Alberto Coelho, a partir de uma determinada altura no tempo. Mas estas o Sr. Ministro já tinha. E portanto, leva-me a perguntar como é que nomeia alguém para uma empresa que, nos termos deste relatório, usurpou funções, escolheu empresas que não devia ter escolhido, não pediu autorização à tutela e nomeia para outra empresa, diz o Partido Socialista. Isto foi uma despromoção. Uma despromoção? Quanto é que ganhava Alberto Coelho na Empordef? Quanto é que ganhava? Era bom dizer aos portugueses, se calhar, isso. Quanto é que Alberto Coelho, porque todos nós gostávamos de ser despromovidos assim. Quer dizer, há um relatório que diz, falhou, mentiu, usurpou competências e nomeia-o para uma empresa pública com um salário de topo. Então, bom, os portugueses gostavam todos de ser por sítios promovidos. Era uma vantagem nacional. Quer dizer, o que é que levou a fazer isto? O Sr. Ministro começa a ter dúvidas. Quem é que trabalha consigo neste momento? Porque se o Sr. Ministro nomeia pessoas com este perfil, quando os relatórios o apontam, eu acho que nós precisamos é de uma auditoria ao Sr. Ministério, para saber quem é que lá trabalha. Não acha? Sr. Ministro, eu penso que não é demagogia. Eu acho que ninguém consegue compreender muito bem. O Sr. Ministro disse há pouco, nas questões que o PSD colocou, só houve suspeitas criminais muito mais tarde. A detenção de Alberto Coelho e de outros dirigentes veio a ocorrer já no ano 2022. Mas nada disso tem a ver com a questão aqui em cima da mesa. Ninguém lhe está a pedir que julgue criminalmente o Dr. Alberto Coelho, nenhum dos responsáveis. É um relatório que já apontava estas falhas e por isso é que eu lhe digo, pergunto-me quem é que escolhe para trabalhar consigo. Se acha normal um relatório deste e o Sr. Ministro manter esta escolha. O que me leva a esta questão que eu gostava que me respondesse de forma muito direta. Tendo recebido estas informações, todas, como disse aqui e confirmou, e que sem qualquer margem para dúvida, configuram pelo menos ilícitos de natureza disciplinar, abriu ou não um processo disciplinar Alberto Coelho, quando recebeu este relatório, uma vez que, como disse e cito na sua intervenção, nesse momento percebemos que foi o diretor que escolheu as empresas, não falou com a tutela, não pediu autorização, usurpou competências e o relatório apontou em conformidades. Então pergunto-me, o Ministério abriu um processo disciplinar Alberto Coelho? De que data e em que estado é que está esse processo hoje? Ó Sr. Ministro, por essa lógica estava aberta a possibilidade de nunca abrir processos disciplinares. Era o Ministro começar a pensar em distribuir pessoas para empresas públicas e assim nunca havia processos disciplinares. Não achou que face a estas inconformidades devia haver um processo disciplinar? Honestamente, pergunto-lhe, vamos esquecer que Alberto Coelho foi depois despromovido, como todos os portugueses, como 9,9 milhões gostavam de ser despromovidos, com um salário milionário para uma empresa pública, mas vamos esquecer isso, vamos perguntar. Não lhe passou pela cabeça, tão proactivo que foi, tão prudente que foi, tão realizador de justiça, que Alberto Coelho devia ter um processo disciplinar instaurado por si enquanto Ministro? Ó Sr. Ministro, vamos ficar nisto, eu confesso que me faz mesmo confusão, honestamente. Acho que faz a todos os portugueses, ou a quase todos, como é que alguém que são apontadas irregularidades tão graves, simplesmente dizemos vamos mudá-lo de sítio e fica tudo bem, e não temos nada a fazer. Acho que mostra o sentimento de impunidade, de algum desleixo que se vive nesta matéria. O Sr. Ministro recebe um relatório com esta gravidade, que disse-o aqui, hoje, na sua intervenção inicial, que não respondeu à tutela, que escolheu empresas que não devia ter escolhido, o relatório aponta inconformidades, o Secretário de Estado apontou essas inconformidades, e ninguém se lembrou de abrir um processo disciplinar. Quer dizer, às vezes abrem-se processos disciplinados a funcionários públicos, por tuta e meia, e nós temos responsáveis a fazer derrapar obras de milhões, mas não porque vai mudar para uma outra empresa. Quer dizer, ninguém compreende isto, honestamente. Mas eu gostava de lhe fazer aqui outra pergunta, e como o tempo também não é muito, gostava de obter resposta para ela. Se é verdade que a nomeação, a decisão de nomear Alberto Coelho para a nova empresa pública foi uma exigência ou um pedido do atual Secretário de Estado, Marco Capitão Ferreira. Vamos lá ver se eu percebi isto bem. Portanto, no âmbito da conversa regular e amistosa institucional que estou a manter, o Dr. Marco Capitão Ferreira um dia disse, ó Sr. Ministro, e se nomeássemos aqui o Dr. Alberto Coelho para uma empresa pública? Na verdade, só temos aqui um relatório que aponta 120 irregularidades, é uma coisa que ninguém se lembrará. Entre os vários especialistas nesta área, por que não há Alberto Coelho? Por que não, Sr. Ministro? Foi assim que a conversa aconteceu. Foi uma indicação do atual Secretário de Estado que o levou a esta nomeação. Porque mais vale assumir, Sr. Ministro. Está a cair sobre si uma responsabilidade, que provavelmente tem corresponsáveis. E é aqui no Parlamento que deve revelá-las. É aqui que deve dizer quem são. Se foi indicação do Secretário de Estado, não basta dizer o que é que quer dizer foi uma conversa amistosa e surge nesse contexto. Não percebi. Foi indicação do Secretário de Estado. Sr. André Ventura, tem a palavra. Eu posso estar a ficar com menos capacidades e é uma possibilidade. Posso estar a ficar mais burro do que sou, também é uma possibilidade. Portanto, isto pode acontecer-nos. Embora eu só tenha 40, acho que é pouco provável. Sr. Ministro, eu não estou a compreender. Eu já percebi o contexto amistoso, já percebi que sobreestimou tudo e mais alguma coisa. Já sei do louvor lá de 2015 ou 2012 ou quando. Todos já sabemos isso. Eu estou-lhe a fazer uma pergunta, Sr. Presidente, que peço que insista ao Sr. Ministro que responda. Está numa comissão para responder, que é Foi ou não indicação do Sr. Secretário de Estado a nomeação de Alberto Coelho? O país precisa de saber isto. É uma pergunta simples. Eu acho que não estou a perder qualidades nem capacidades. E não compreendi. Então, se eu não compreendi, eu acho que o cidadão médio, que é o que eu me considero, não me compreendeu. É uma pergunta de sim ou não. Foi ou não indicação do Sr. Secretário de Estado que nomeou Alberto Coelho, sim ou não. Dois, quando nomeou Alberto Coelho, deu informação disto ou não ao Sr. Secretário de Estado. Na altura, Jorge Sánchez Ferreira. São duas questões. Eu gostava mesmo de ter um sim ou não porque não estou a compreender. E acho que não estou parvo. Gostava de compreender. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado.